...sega-se em erro a sução vítima, entrega uma memorial esperança para a sobrevivente Zera Silva e o município Aileu. Coordenador Executivo Secretariado Nacional, a sução vítima, período reunida a Tuzia Ritunulores em Lima, da reunida a Tuzia Cianulores em Cia, Domingos Pinto de Araújo Moniz Atai Rateten, uma da memória esperança na da parte ida, queis implementação, mandado do Centro Nacional Cianian, do decreto-lei número 1.0.0 para a Rihonrua-Sanulores em Cia, a totalização no apoio sobrevivente Zera, queis violação de direitos humanos não beacontece, e a período reunida a Tuzia Ritunulores em Hata, então reunida a Tuzia Cianulores em Cia. Por si, a Zata não é, mas ele é um idade. Então, eu darei oportunidade de Zé da Silva, maqueta, necessita-se, quando estão morrendo em Canesane, e nós vamos ver uma idade boa. Quando saímos Zé da Silva, é melhor o dia. Tempo Udã, Hamay da Rua, Udã, Itambri, Camaricã, Tama, Malara, né? Lá, Zúdaleu. Depois de Zé da Silva, além de uma vítima, nós vamos ver o que está em Tiro, que nós vamos ver o que está em Tiro, então, nós vamos ver que está em Há-Zai Mésirak Moos, e nós vamos ver o que está em Tiro agora. O secretário do município, Helio Feliz Maria Oliveira Ateten, nós vamos construir a família com a caridade, mas nós vamos obrigar o governo do Estado Unido. Nós estamos dizendo que o povo vai contribuir ao processo de independência, mas nós vamos morrer de uma condição miserável. Depois nós vamos ver a minha memória de segurança, A gente tem que fazer a sua esperança para ganhar a sua caridade. Eles estão cuidados, em obrigação, governos, estados, tem que ir lá. A gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá. Para sair nesse estado, sair nessa nação soberana e nação não tem que ir lá. A gente 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 tem que ir lá. Se fizer isso que o Rai Elidias Gomes agradece a Sensei, também a construiu uma dignidade sobre a vivência. Uma memorial esperança nebe-sensei construiu para a vitima do Zé da Silva ou na família. O medida cito vezes de cia, o custo rio sanulo resenhar, ato suado do dólar americano. Ceremonia e inauguração uma memorial esperança nebe-sensei construiu para a vitima do Zé da Silva ou na família, o medida cito vezes de cia, o custo rio sanulo resenhar, ato suado do dólar americano. A autoridade posto inclui a autoridade comunitária. Rússia e Leu, Tomé Fernandes, RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que te haluga, inscreva-se no canal RTTL e atende o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social CiraCelec.